7 Dicas Olá, eu sou a Pedro. Eu sou a Inês. Vamos participar no concurso 7 dias, 7 dicas sobre as médias. E o nosso tema é 7 dicas para manter a reputação online. Até que pensas vais colocar essa foto? O Facebook, claro. Não põe umas fotos na internet porque as poma demasérias do teu corpo. Pois uma vez lá colocadas, ficaram lá para sempre. Quer queiros, quer não. Não colores fotos em postos sexuais que revelam a tua intimidade. Pois isso pode incentivar cuidadosos sexuais cujos comentários poderão não ser do teu agrado. Não testes os comentários racistas ou xenófobos que possam vir a ser interpretados como bullying. Guarda os comentários para ti. Olha o que o feitiço poder se há a virar contra o feiticeiro. Não acertes os pedidos de amizade de pessoas que não conheces. As aparências iludem. As fotos de perfil nem sempre são quem dizem ser. Tudo no cuidado é público. Desabafar assuntos pessoais nas redes sociais. Nunca! Os teus desabafos podem vir-te a provocar problemas no futuro. Hoje fui ao cinema com as minhas amigas. Amigas. Encontrei a Rita. Está tão magra. Cuidado com o pobre cachorro a tua vida. Isso pode dar imediato a quem tu és e pode poder-te a praticar. O feiticeiro porque não é legal. O que é que tu vais? Já está a tua página aberta. Pensa bem nos bicos da carreta. Nunca a deixe-se aberta. Música 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 Música